Fala galera, tá mais um vídeo no canal e hoje a gente vai falar sobre o vídeo de vlogar no canal do Supremo e o canal dele é muito legal, ele faz a série, ele fala tudo sobre o personagem esquecido dele, da série dele antiga bom, o canal dele é muito engraçado, legal, e ele fala sobre o aviso, sobre a fanage, então o canal dele é muito legal então é isso galera, valeu, se eu bloqueio esse canal aí, valeu, ó, é só você ver esse dedinho dele com a manopla, aí atrás então é isso galera, valeu